Continuando na entrega do prêmio Top of Mind 2022, segmento de loja de roupas para noivos. Esse é o tipo de loja que antigamente tu ia lá só para comprar vestido de noiva. Era só mulher que se vestia nesse tipo de loja. Hoje em dia não, né? Hoje em dia o homem vai lá, a mulher vai lá, a família toda vai lá para se vestir. Quando há uma celebridade, uma celebração de casamento. Eu estou falando da Roses Noivas, que atende a toda a clientela. O homem, a mulher, os convidados, para bem se vestirem para uma cerimônia bonita de casamento, procuram a Roses Noivas. Venha ao palco, representante da Roses Noivas, Fernanda Fraceto e Rose Fraceto. Para receber a ascensão do prêmio Top of Mind 2022, Roses Noivas. Parabéns, Roses Noivas. Na pessoa de Fernanda Fraceto e Rose Fraceto, a marca mais lembrada do segmento de loja de roupas para noivos.